Outro ponto, complexidade. De acordo com a complexidade do que você vai implementar, talvez a tecnologia A ou B seja melhor para aquilo. Talvez eu tenha, exemplo, a necessidade de fazer cálculos relacionados à BI, ou então à inteligência artificial. Alguém tem dúvida que a melhor biblioteca para isso, a ferramenta, a tecnologia que tem as melhores bibliotecas para isso é Python. Eu não tenho dúvida. Entretanto, se tiver outras variáveis aqui que impactam diretamente, poxa, eu preciso de extrema performance, extrema disponibilidade, o Python já não é uma ferramenta, não é uma linguagem, uma tecnologia tão escalável assim, tão performática assim. Mas ela é muito boa para cálculo. Ela é muito boa para... Acho que não existe nada melhor do que Python, as bibliotecas que já existem prontas, programadas ali, para esse tipo de propósito. Então, certamente, talvez aí haja um desafio arquitetural para você conseguir juntar algumas pecinhas e deixar essa inteligência, esse miolo feito em Python, ou talvez implementar tudo em Python mesmo e resolver de outra forma. Mas precisa ser projetado. É importante que você tenha visão e tenha pensado nos componentes arquiteturais. Não vai colocando no susto. Colocar no susto nunca é bom. Imagina que começou a dar problema de performance. Agora vamos preocupar com performance? Não era problema quando nasceu a aplicação. Vamos preocupar só agora, para estacar ali e colocar um band-aid no machucado. Depois de, poxa, teve invasão, agora eu vou me preocupar com segurança. O que eu vou colocar? Aí eu tenho que sair mudando um monte de coisa. Talvez a linguagem de programação que eu tenha colocado seja uma peneira. Tem todo tipo de falha na tecnologia. E aí? Eu vou me preocupar com isso depois que eu tiver o problema? Não, eu preciso me preocupar no começo. Se é importante. Se não é importante, beleza. Você remedia depois e está tudo certo. Porque é literalmente só um remédio, só um pequeno ponto. Não é uma grande dor, aquilo não é um grande problema. Mas se aquilo é um grande problema, poxa, talvez toda a tecnologia devesse ser pensada para isso. Outro ponto. Dependência tecnológica. O que eu estou querendo dizer com isso? Se existem drivers de suporte para aquela tecnologia, principalmente nativo. É bem importante isso. Se você não tem um bom driver aqui para utilizar, de repente, uma tecnologia. Vamos supor, você tem ali RabbitMQ e está trabalhando com Node. Existem vários drivers para conectar com Rabbit em Node. Mas existem em Rust. Poxa, eu vou fazer em Rust. Eu estou escolhendo trabalhar com Rust. Existe? Ah, existe. Tá bom. Mas coloca uma vírgula ali e olha, por exemplo, se de repente a cloud que você está utilizando. Talvez ela utilize um esquema de certificado. E aí, além de colocar ali a conexão, você vai ter que passar um certificado num driver de RabbitMQ em Rust. Tem suporte. É importante olhar essas coisas, tá? Senão, talvez, você implemente tudo e chega lá no finalzinho que vai precisar daquela conexão marota com alguma tecnologia que não foi pensada, né? Não tem suporte e aí vira um puta de um problema, tem que colocar um componente. Fazer um puxadinho, uma gambiarra ali, né? Outra coisa, né? Quem mantém esses drivers? Por isso que eu falei, né? Melhor que seja nativo. Melhor que você busque a companhia ali que mantém, que criou mesmo aquela tecnologia, aquele banco, aquele componente arquitetural. Ela provenha, né? O driver para aquela tecnologia que você está escolhendo, tá? Outra coisa é se o desempenho desses drivers, né? De todos que você vai utilizar ali, eles são comprovadamente eficientes aí para a conexão, né? Para atender os RAs seus, né? Se você precisa de segurança, poxa, esse driver que eu estou utilizando realmente suporta a criptografia? Suporta tudo o que eu preciso? Suporta. Ah, não, precisa de extrema performance. Sei lá, ele suporta um protocolo mais leve, né? Tem que ser um protocolo, o protocolo dele é bom, ele funciona legal na minha linguagem. Então, essas coisas todas são fundamentais, tá? A gente não pode procrastinar nesse sentido, tá?